Música Será que você já julgou alguém sem ao menos conhecer a pessoa? Será que as pessoas já te julgaram sem ao menos te conhecer? Confira as respostas agora! Como é que é o seu nome, parceiro? Aderbal Aderbal, é o seguinte Gostaria de saber de você, se você já julgou alguém ou já foi julgado Essa pessoa não te conhecia, simplesmente fez um pré-julgamento Ou você, sem conhecer alguém, já julgou alguma pessoa? Você já fez isso, Aderbal? A gente falar que nunca julgou é mentira, né, velho? Já julguei, sim, isso é normal Mas a gente tem que se policiar pra não fazer isso, né? E já fui julgado, não tem nada pior do que ser julgado, né? Vamos falar um pouco de como você fez esse seu julgamento Você olhou pra pessoa, tipo, era as roupas, fisionomia E o que que te fez fazer esse julgamento? Pô, depende, né? Acho que a roupa faz a gente prejulgar alguém O jeito, a forma de falar, a forma de andar É foda, né? Mas, é... Maravilha! E agora, quanto partiu a galera que julgou a sua pessoa? Você chegou a saber o motivo? Depois vocês trocaram uma ideia? Fala, pô, cara, eu pensava isso de você, mas não tem nada a ver se é gente boa e tal O que que rolou de assunto? Sim, a galera acha que, às vezes, a gente tá bem vestido e é metido, né? Certo Aí, costuma rolar isso Ah, te conheci, pô Cara, mas eu achava você tão metido Eu te conheci, você não é nada disso Pois é, a galera, às vezes, faz aquele check-up Fala, meu, o cara tá bem arrumado ali O cabelo da hora, um óculos escuro, nem tá sol e tal E aí, tipo, já são motivos Exatamente, exatamente Dá pra dar um conselho pra galera aí, velho? Tipo, pelo menos, tente conhecer antes de levantar algum falso testemunho Fazer um julgamento, dá pra... Pô, vamos ser mais empáticos, né? Vamos parar de julgar É difícil, né? Mas vamos parar de julgar E vamos ser mais empáticos com as pessoas Eu adoro essa palavra, empatia Derbal Foi um prazer, irmão Prazer, graça, amigo Tamo junto Stephanie, é o seguinte A gente tá na rua de Caratinga pra saber Se por algum momento alguma pessoa já te julgou sem te conhecer Você já passou por isso? Ah, já? Já Você lembra o motivo ou não? Chegou até você porque a galera falou Pô, fulana tava falando isso De você ou fulano Ah, que eu era, sei lá, chata Alguma coisa assim Sem te conhecer É Isso é uma loucura, né? A pessoa te julgar sem te conhecer Agora deixa eu te perguntar Agora vou fazer a pergunta contrária Você já julgou alguém sem conhecer a pessoa E depois vocês trocaram uma ideia Falaram, meu Pensava que você era mó chata e tal E você é mó gente boa Já aconteceu? Já Dá pra você contar como é que foi a situação? Ah, eu achava que a pessoa era chata Sei lá, mentida E eu fui conversando com ela E vi que não era assim Que ela era gente boa Mas você tá falando Por que a galera faz isso? Por que a gente age dessa forma? Ah, eu não sei Tem um tivo Não sei Eu acho que deveria conhecer a pessoa Pra depois falar ou julgar E essa pessoa Vocês conversam até hoje Tipo assim De um pré-julgamento Rola uma amizade da hora ou não? É Amizade, sim Legal Manda um tchauzinho pra ela então Tchau Falar o nome é puxado É Valeu, Stéfano Obrigado, viu? Olha só Acabamos de encontrar o Carlos Carlos, é o seguinte A gente tá saindo nas ruas aqui Perguntando uma questão simples Carlos Você já foi julgado por alguém E esse julgador, no caso Não te conhecia E começou a te levantar Falsos testemunhos Ou então Pressupondo que você era uma pessoa E você não era essa pessoa Já passou por essa situação, bicho? Já, já Nesse momento que a gente vive Eu acho que é muito comum isso acontecer, né? Dependendo da roupa que você tá Dependendo da forma que você fala Isso geralmente Eu acho que Todo mundo, pelo menos Todo brasileiro Acho que já aconteceu Alguma coisa parecida Ô Carlos, e será que tem mais fatores Que possam também Contribuir pro julgamento? Tipo, você me apresentou dois aí A dicção, no caso Gíria e tal E o vestuário, né? Os trajes Será, às vezes, trampo A escola que você estuda O carro que você dirige Ou não dirige Será que também Essas paradas Contribuem pro julgamento, cara? Contribuem É Geralmente as pessoas Geralmente as pessoas Vê muito pelo visual Julga as pessoas pelo visual Não pela Pela real essência da pessoa Legal A essência é um fator Muito importante Agora, e quando a gente Inverte a pergunta Você já passou por isso também? Você olhou alguém e fala Tipo, o cara de um metro e oitenta e oito Com a barba toda mal feita De boné pra trás Esse cara querendo me entrevistar Já passou por você também? Você já julgou alguém? Já a gente acaba julgando, né? No meio que a gente tá A gente é julgado e infelizmente A gente acaba julgando E será que existe uma maneira Disso não acontecer? Tipo, será que existe Entre as pessoas De, sei lá Sei lá Só andar na rua Só ser a pessoa mesma Sem levantar, assim Ideias alheias De pessoas É, isso muda com o tempo, né? Geralmente com o pensamento Das pessoas Amadurecimento Amadurecimento E conta muito também Legal É isso aí Valeu, Carlão Valeu Um abraço aí Boa tarde, tudo bem? A gente tá fazendo um experimento social aqui E precisamos da colaboração das duas Pode ser? Pode Como é que é o seu nome? Kêmely E o seu? Rafaela Kêmely e Rafaela É o seguinte Vocês em algum momento da vida de vocês Já julgaram uma pessoa Sem conhecer a mesma? Ela Temos uma prova viva aqui, é isso? Como é que foi isso? Me conta Quem julgou quem? Ela me julgou Conta, como é que foi? Você conhecia uma galera Do mesmo Eu não vi a cara dela Aí depois a gente virou amiga Vocês se conheciam de onde? De onde vocês se conhecem? Aqui da cidade? Da faculdade Da facul Legal Aí vocês, primeiro semestre ali Primeiro período E tal Meu, olha essa menina e tal Eu nunca tive nada contra ela Não Tanto que depois vocês trocaram uma ideia É, aí viramos amiga E o que que te fez achar Que a Kêmely Era talvez uma pessoa chata Exibida Eu não sei O que que... Não sei O santo não bateu Só no visual Assim, a gente olha E o santo não bate Só de olhar Agora eu amo ela Best É Dá pra dar um abraço ali Então É isso aí E pra galera Parar de ter atitudes como essa Será que tem algum caminho Tipo assim Será que rola Kêmely? Tipo assim Galera Ter mais percepção Ter mais empatia Antes de sair Tipo Ah, com certeza Rola O que a pessoa tem que fazer Ah, eu acho que é mais É igual você falou É mais empatia mesmo Pelo outro Porque muita gente julga a pessoa pela roupa Julga pelo estilo de vida que ela vive Trampo, tatuagem Sim, e não sabe da missa metade que aquela pessoa tá passando Eu acho que é ter mais empatia com o próximo mesmo Conselho então pra galera que tá te vendo Pra não agir como você agiu Eu acho que é conhecer a pessoa Pra depois você falar alguma coisa dela Show de bola Já gostei da amizade aqui Parabéns Valeu gente Obrigado, viu? Obrigada Como é que é o nome de vocês, primeiramente? Maria Alice Maria Alice Luísa Luísa e Maria Alice É o seguinte Vocês já passaram por algum tipo de situação De ter sido julgadas Sem a pessoa conhecer vocês? Vocês já passaram por isso? Já E você? Você lembra como foi? Lembro Foi Foi punch? Foi puxado? Foi, demais Não dá pra contar como é que foi isso? Não E você, lembra? Lembro Como é que foi? Não quero Prefere também não falar Beleza, e agora quando a situação inverte Vocês já passaram por esse tipo de situação De olhar pra alguém E levantar um pré-julgamento Sem antes conhecer essa pessoa? Já Já Já, já Como é que foi? O que que chamou a atenção nesse caso? Foi tatuagem, roupa, trabalho Tipo assim Fisionomia O que que fez você? De jeito de agir Atitude Sim E aí vocês tiveram a oportunidade de conhecer essa pessoa depois? Sim Sim E aí O pensamento se manteve? Ou não? Putz meu, julguei o cara Ele não era nada disso? Com alguns Manteve Mas com algumas pessoas não E você, Luísa? Também Por que que a gente age dessa forma? A gente acha que é uma proteção do ser humano? É Sem pensar também antes de julgar É isso aí Valeu então meninas, obrigado, viu? E aí rapaziada, da hora? É Tranquilo? Legal Vamos trocar uma ideia aqui É o seguinte Em algum momento da vida de vocês Vocês já julgaram alguém Sem conhecer a pessoa? Em alguns momentos já Sim E vocês também? Dá pra lembrar qual foi o motivo? Qual foi a vez? Sim, eu tava na rua de noite Ele tava andando sozinho Certo Aí eu vi uma pessoa meio estranha E comecei a julgar com o meu pensamento Ficando com medo, entendeu? Tipo assim Que essa pessoa poderia te assaltar Bem, é isso E você, velho? Ah, não lembro não Não lembro a situação Não E agora e o contrário? Você lembra de alguma pessoa Que chegou em você E falou assim Cara, antes de te conhecer Eu te achava isso, isso e aquilo Ou seja Essa pessoa ter te julgado Antes de te conhecer Já passou por isso? Quase todo mundo fala Que eu era metido Antes de me conhecer Metido? É E você, já aconteceu com mim? Também E aí hoje essa pessoa Vocês trocam ideia Vocês são brother Sim Hoje ela me acha super gente boa Aconteceu com vocês aqui ou não? Um achar que o outro era mala Meio metido Não, com ele não Não, com vocês não Ô velho Por que que os humanos Agem dessa forma? Cara, eu não sei Não tem um monte de atenção Acho que é de instinto mesmo Ser próprio É do humano mesmo A pessoa mesmo é desse jeito Tipo assim É um instinto protetivo É, tipo isso Beleza Tá falado então Valeu rapaziada Como é que é o seu nome? Breno Você eu esqueci Kevin Kevin Grande baterista, viu? Isso aí Como é que é o seu nome parceiro? Ramon Tá no trampo, Ramon? Tô Isso aí, maravilha Você trabalha com o que? Tô no estoque Estoque Ramon, deixa eu te perguntar Alguma vez na sua vida Você já passou por algum tipo De julgamento de uma outra pessoa Que não te conhecia? Já Já Você lembra o motivo? Não, só de me ver Já não gosta de mim Já É mesmo? A galera só de olhar pra você Tipo já É, acontece todo mundo Aí depois eu converso Falar que não gostava de você Aí depois eu já posso gostar E aí por que você acha que acontece isso? Por causa do seu trabalho Por causa de como você se veste Por causa do seu ciclo de amizade Por que a galera tipo levanta assim Às vezes né Esse julgamento entre nós Não sei Passa a mínima ideia Não dá não E agora se eu te perguntar o contrário Você já passou por isso? Você já julgou alguém Antes de conhecer o cara ou a mina? Você já passou por isso? Já Já fez isso? Já E o que te motivou a fazer isso? Ah, sei lá A personalidade da pessoa Mas depois a gente vê Que não é assim as coisas né Tudo normal E dá pra dar um conselho pra galera Tipo Que tá em casa assistindo a gente Ô cara Antes de levantar falso testemunho Ou julgar alguém Dá pra dar alguns conselhos Ramon? É Tem que conhecer antes de julgar né Não dá pra julgar Só ele olhar Ele tá errado não Tem que conhecer É isso aí Tá dado o papo do Ramon aí Valeu parceiro Valeu A gente tá falando sobre Julgar uma pessoa Sem conhecê-la O senhor já fez isso alguma vez Na vida do senhor? É Se eu falar que não fiz Eu tô mentindo né Porque todo mundo Isso é um erro e um vício né Porque Por quê? Porque Eu já ouvi Já presenciei casos Chegando de falar assim Ah aquele fulano não vale nada Aquele é um mau elemento Não sei o que Ouvindo de outras pessoas Ouvindo de outras pessoas Aí eu pergunto Você conhece ele tem quanto tempo? Ah tem uma semana Eu falei Pois é Tem 10 anos que eu conheço ele Não posso falar a mesma coisa Que você tá falando não Porque já tem um conhecimento Exato Porque Eu poderia até contar Uma historinha rapidinho Pode? Claro Um patrão chegou perto O funcionário reclamando Que não era Era um zero à esquerda Não valia nada Aquela coisa toda Aí o que aconteceu? O patrão dele falou Vou te dar essa moeda aqui Você vai avaliar essa moeda Perguntar quanto que vale Aí tinha uma turma conversando Ele chegou aqui Quanto vale essa moeda? Isso não vale nada não Isso é bijuteria e tal Não vale nada e tal E coisa Ele chegou perto do patrão Olha patrão Você me fez de bobo Ninguém sabe Ninguém valoriza a moeda Falou que a moeda não vale nada Essa coisa é uma bijuteria e tal Ele falou Agora você vai no Ourives E procura vender essa moeda Por 80 reais Aí chegou no Ourives aqui Quanto vale essa moeda? O Ourives falou assim Ela vale Eu te dou 100 reais nela Aí ele voltou no patrão Ô patrão O Ourives dá 100 reais na moeda Vamos vender? Ele falou não Se ele ofereceu 100 Porque ela vale mais Ele conhece Ele conhece Os outros não conhecem Então partindo de quem Não conhece as coisas A gente não pode acreditar Só valor Quem conhece Quem conhece Como é o nome do senhor? João Seu João Nome do meu pai Seu João é o seguinte E quando o papel inverte? O senhor disse que já Infelizmente Já agiu dessa maneira Agora já agiram dessa maneira Com o senhor também? Já E o senhor ficou sabendo? Fiquei E aí como é que foi? Conta só Dá pra contar? Dá pra contar Dá pra contar É interessante É chato a gente falar Porque fica uma coisa pessoal Então dá a impressão Que a gente está esnobando E não é Aconteceu Virou manchete Como diz o outro Então tem muito tempo Que eu trabalho no comércio Por várias empresas Essa coisa toda Aí fui trabalhar Numa empresa Um concorrente Meio invejoso Falou Ah e tal Agora que você já está no bagaço Que eles estão te dando emprego Aquilo Me matou bem Aí o que acontece? Eu pensei bem Falei Gente O cara fala uma coisa dessa com a gente Tal e coisa Então Nessa empresa que ele falou Que eu estava no bagaço Referendo a idade Essa coisa toda Eu trabalhei 13 anos nessa empresa Uma empresa que tinha Mil Mil lojas Para você ter uma ideia Aí O que acontece? Oito meses depois Eu recebi Uma homenagem Como um Comerciante Destacado De Caratinga Por oito vezes O senhor recebeu esse emprego Seu João Por que o mano faz isso? Por que nós fazemos isso? Seu João Olha Isso é o seguinte Eu acho que a principal causa Chama-se Inveja Porque eu acho que a gente Tem que ser o seguinte Nós temos de ser aquilo que a gente é E não procurar ser o outro Porque muitas vezes acontece assim A pessoa chega no espelho Vai olhar no espelho de manhã Ele vê o rosto do vizinho dele Ele fala Mas meu vizinho é tão bonito Mas acontece É o rosto dele que está ali Então ele é tão invejoso Que ele quer Passar pelo vizinho E não é por aí as coisas Aquele ditado que o pessoal fala A grama do vizinho É sempre mais verde do que a nossa Exato A galinha gorda é do vizinho O que a gente pode dar de conselho Para a galera Não agir dessa forma Tem algum caminho O caminho é o seguinte Principalmente Educação E essa educação tem que vir de casa Exemplo de casa Dos pais Da mãe E a juventude Vamos dizer assim Colocar em prática Porque o mundo hoje está A juventude quer as coisas Numa precipitação E achando que tem as ideias Porque a gente Tem que respeitar os mais velhos Porque os mais velhos Tem experiência Eles já passaram por aquilo Que a gente E os outros vão passar Então quando o mais velho Fala assim Você não faz isso Que não vai dar certo Não faz não Porque eles tem experiência Já vivenciaram essa situação Não é mesmo? É isso aí Então juventude Dá uma segurada E escutem a voz Da experiência Não é seu João? É assim né? É assim a gente se despede Isso Valeu garoto Obrigado viu? Obrigado viu? Parabéns Valeu Como é que é o seu nome parceiro? Ezequiel 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 é o seguinte A gente está conversando Com a rapaziada aqui Nas ruas de Caratinga Querendo saber o seguinte Por algum momento Alguma vez na sua vida Alguém já te julgou Sem te conhecer? Eu saiba não Tu saiba? Não Não Ninguém nunca me falou nada E o contrário? Você já olhou Tipo de repente Às vezes agora Até um brother seu Um amigo na escola Enfim Você olhava pro cara Tipo Pela maneira que ele se comportava Pelas roupas Que ele vestia Se ele era tatuado ou não Você já chegou a julgar alguém Alguma vez na sua vida? Geralmente a gente olha E já pensa Um pré-julgamento Sim Por que a gente acha Isso é do ser humano? É algo da gente Isso aí? É normal? Pra mim Qualquer um Qualquer pessoa Vai olhar E vai Fazer uma análise Do que está vendo E essa análise comportamental Tem vários fatores No caso você disse Que aconteceu Contigo uma vez Você lembra O que te fez Olhar pra aquela pessoa E falar Mel Ela parece chato Ela não sabe se vestir Dá pra contar a historinha? Geralmente Eu olho O comportamento da pessoa É isso mesmo Só Coisa do ser humano mesmo Beleza Ezequiel Tá dado o recado aí Valeu irmão Responde a mensagem aí agora Valeu Como é que é o seu nome parceiro? Moisés Vamos lá A gente tá aqui com o Moisés Moisés é conectado aqui Hashtag na camisa Moisés Primeiramente é o seguinte A gente gostaria de saber de você Se por algum momento da sua vida Você já olhou pra alguma pessoa E já fez um julgamento Sem conhecer a pessoa Você já fez isso? Já Já aconteceu sim Já aconteceu? Já Eu falo mentira não Já aconteceu sim E você lembra a situação? Você lembra o que te motivou A julgar a pessoa? Mas é tipo assim Que a pessoa fala Fala né Fulano é isso Aquilo Aí Fala também da roupa Da pessoa E tal Aí acaba que você olha Aí já vem aquilo na hora A pessoa falou que você já Deve ser mesmo Mas depois você vai ver Não é nada daquilo Pra você chegar perto da pessoa Conversar Tem nada a ver uma coisa com a outra E agora E o contrário Já aconteceu também A galera Tipo algum amigo seu Que hoje vocês são amigos Mas antigamente a galera Olhar pro Moisés E falar Moisés ele se veste mal Ele trabalha com um negócio Que não tem nada a ver Ele não tem tatuagem Ele é chato E tal Já aconteceu que depois O cara te conheceu Fala Pô bicho Eu te julgava Já aconteceu Eu só olhei pra mim Deve ser enjoado Deve ser um cara Um cara enjoado Um cara Tipo assim Um cara nervoso Alguma coisa assim Depois chega lá Um cara tranquilão Nada disso Moisés deixa eu te perguntar O que que leva Quais são os motivos assim A gente falou da Você usou o exemplo A galera achar que você É mais quieto É mais na sua Vai muito do que os outros Vai muito do que a pessoa fala As outras pessoas falam Aí se você não dá ouvido E Só não dá ouvido E Você acha que Do jeito que a galera se veste também Ou se ela é tatuada O tipo de trabalho que ela tem O jeito que ela fala Se ela fala com mais gírias ou não Você acha que isso aí São fatores que julgam também Não Mas isso aí São fatores pra A pessoa que talvez Já tenha isso na cabeça De julgar já Mas fora isso aí O mundo hoje Não tem nada a ver uma coisa com a outra Não A pessoa não faz o que quer O que você vê aí Tem muita pessoa que tem tatuagem Mas é uma pessoa bacana Trabalhadeira e tal Você não pode julgar Por isso não É isso aí Tá dado o recado do Moisés aí Valeu Moisés Eu que agradeço Um abraço Valeu Pois é Pois é Você pode acompanhar aí Diversas opiniões Muitas parecidas Outras totalmente distintas Sobre o julgamento Tomara que você tenha gostado Desse programa que nós fizemos Aqui na Rua de Caratinga E eu vou pedir mais uma vez Pra vocês acompanharem o Tá Ligado Pela Docton TV Através do canal 19 do seu televisor Ou pela internet Pelo YouTube Ou pelo Facebook Aproveita Dá uma moral pra gente Siga-nos em todas as redes sociais Instagram Facebook No YouTube Que você ajuda a fortalecer Aí o nosso trabalho E até o próximo Tá Ligado E até o próximo